Agora eu ia te perguntar o seguinte, você é otorrino, o cara mora sozinho, e ele não tem ideia de que ele tem apneia do sono. Qual é a queixa? É cansaço? É o que? Basicamente é isso, meu, sonolência diurna, ele não consegue ter, justamente por todas as alterações que o Edson citou, você não tem como ter um dia a dia normal, raciocínio, etc. Então é um sujeito meio cansado, como um todo, e isso quando ele mora sozinho. É, porque quando não mora sozinho, ele pelo menos tem lá... Ele sabe que ele dorme mal, respira mal durante o sono. E para isso, nós complicamos bastante, eu falei muita coisa aqui, mas para resumir assim, a grande pergunta que as pessoas fazem, tem tratamento? Então vamos para o diagnóstico, depois nós vamos para o tratamento. O diagnóstico já foi falado mais ou menos por causa dos sítios de obstrução. Dá para fazer o diagnóstico, a polisonografia, eu acho que você está querendo... Nós do... é, exatamente, espera aí, o que você quer falar antes? Então, que além de tudo que o Dr. Sun falou, aquela pessoa que durante o dia fica sonolento, se deixarmos em qualquer lugar, ele fica pescando, ou seja, ele fica tirando... Dorme em pé, né? Dorme em pé, dorme sentado, só largar ele sozinho acaba sendo rotulado. Isso a gente conhece bem, na área da saúde a gente vê muito isso. Acaba sendo rotulado como dorminhoco, numa sala de aula, no trabalho. Eu tive há alguns anos, há muitos anos, um paciente que veio ao consultório e queria melhorar a apneia do sono. É um paciente de 78 anos. Aí falei, perguntei com os botões, falei, o que um senhor de 78 anos procura consultório de um otorrino para tentar melhorar? Ele sabia que ele tinha apneia, tá? E eu perguntei, quer dizer, o que ele quer, expectativa de vida aos 78 anos, o que ele esperava, então, melhorar com isso? Perguntei o que ele queria melhorar. Ele falou, eu queria ler o que ele adora ler, só que toda vez que inicia a leitura, ele dorme, tá cochilando. Então, ele não consegue fazer aquilo que mais dá prazer a ele, a vida. E eu vi que, 78 anos, um senhor, obviamente, mas ígido. Não tinha nenhuma complicação digno de nota que pudesse, assim, contraindicar o tratamento. As cirurgias, né? Quer dizer, no meu caso. E falei, bom, se você realmente quiser, nós vamos falar sobre tratamentos, diversos tratamentos. E fiz o exame físico e não vi nenhum problema e operei o paciente aos 78 anos. Marcelo, ele veio a falecer de morte natural aos 97 anos. Você deu quase 20 anos pra ele. Não, o que, pra mim, foi muito importante esse caso é que nunca é tarde pra você tratar. Porque não é só questão de estender a vida da pessoa só. Porque se a pessoa começa a respirar melhor naturalmente, e justamente, então, ele normaliza muito desses problemas neurológicos, metabólicos, oncológicos e tudo mais. Não é só isso, mas ele pôde voltar a ler. E ele tava muito feliz. Deu prazer pra ele. Sim, ele tava muito feliz. E eu soube depois que ele veio a falecer com 97 de morte natural. E se ele não tivesse sido tratado, se ele não tivesse procurado o médico pra fazer um tratamento adequado, todos nós sabemos que a apneia do sono, ele encurta a vida das pessoas. Exato. Ele podia ter vários tipos de problemas, um percalço, tipo um acidente vascular, né? Cerebral, tanto hemorrágico... Podia ter 10 anos a menos de vida. Exato. Ou câncer, né? Câncer. Então, tudo isso ele podia ter tido. É difícil a gente dizer, mas que ele ficou muito feliz. E viveu bem. Eu acho que isso foi, pra mim, uma grande lição de que nunca é tarde pra você... Fazer o diagnóstico e tratar. Fazer o diagnóstico e tratamento. Fora que aquela sensação ruim que as pessoas falam pra gente, no consultório, de, doutor, eu fico o dia inteiro com aquela sensação de que eu não dormi. Aquela sensação que eu preciso dormir mais. Essa sensação é horrível. É muito ruim. E essa sensação passa a ser um desconforto pra pessoa. Ou seja, imagine viver todos os dias sentindo esse desconforto. Então, nós orientamos os pacientes a procurarem os médicos.